Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Worldbox aqui no canal e hoje estou na versão antecipada da Steam, galera, exatamente. Você pode colocar na sua whitelist porque em breve será lançado o Worldbox na Steam e eu recebi aqui a chave em antecipado para estar jogando, porém, tá na versão um pouco desatualizada, que é a 0.10.2. Agora na Steam, acredito que as atualizações serão feitas pela própria Steam, que vai ser muito mais prático e eu tô bem ansioso pra esse lançamento porque vai ter muita novidade legal. Então o vídeo de hoje é mais pra falar pra vocês que o Worldbox será lançado na Steam. Se você gosta bastante de Worldbox, aproveita e coloca na sua whitelist pra você ser avisado de quando for o lançamento, galera. Bom, vamos lá, vamos lá dar uma jogadinha aqui no Worldbox. Adoro esse jogo. Dá pra você usar a imaginação pra fazer muitas coisas e a gente já fez muitas coisas aqui já e hoje eu vou fazer umas coisinhas diferenciadas. Vamos ver o que a criatividade vai me guiar aqui hoje. Então vamos nessa. Bom, nós temos aqui muitas coisas pra se fazer, outros poderes, café, tenho que ir com pressa. Bom, provavelmente o café deve funcionar pra tudo, né? Então se eu colocar aqui um monte de caranguejo, pequeno animal que gosta de festa, eles vão dançar se nós colocarmos eles no café. Olha só eles entrando na areia, que bonitinho. Bom, coloquei um monte aqui. Agora vamos colocar café. Nossa senhora, mas olha isso. Oxi! Do nada surgiu um lobo ali. Do nada. Lobo cafeinado também. Mas bom, eu pensei que eles iam começar a dançar. Eles gostam de festa? O que a gente pode fazer? Escudo? Não, escudo. Eu queria saber se tem como a gente fazer eles dançar. Se tiver, deixa nos comentários, galera. Porque se eles gostam de festa, logo imaginei, né? O crab dance. Mas eu acho que... Não sei se deve dar. Será? Eu vou colocar todas as criaturas aqui. Eu quero ver uma treta rolando. Eu quero ver que... Mano, o caranguejo do nada surgiu aqui na... Olha isso! Saindo na porrada, mano. As criaturas devem estar como? Brabas. Até o Olaf aqui, ó. Vai o mago branco. Vai também a druida. Tá rolando a treta aqui. Ih, os caranguejos estão... E olha isso! Caranguejo protegido. Tá pelão. Tá puro cafeinado. Olha lá. Vai atacar o mago de fogo aqui, ó. Não sabia que os caranguejos saíram na treta. Ih, pegou fogo ali. Vai ter siri. Tá, pelo que eu tô vendo, todos se reuniram pra derrotar o mago maléfico. Que é o mago de fogo, porque ele ataca fogo. Então, assim, no caso, mago branco... O necromante tava aqui também. O necromante é considerado do mal, né? Olha lá. Eles vão lá e acabam com a raça dele. Beleza. Foi de base. Então, esses daqui são do mal. O doutor das pragas, ele é bom. Eu pensei que ele fazia os humanos se tornarem zumbis. Era essa a minha cabeça que eu pensava. Mas será que ele faz isso? Deixa eu colocar aqui. Uma única pessoa. Como essa pessoa vai lidar, galera? Uma única pessoa, será que ela vai conseguir fazer se tornar várias pessoas? É impossível, né? Uma só? Então, a gente coloca duas. Quanto tempo leva pra duas pessoas conseguirem se tornarem absurdamente uma cidade, vila? Então, Adão e Eva. Só não falo o contrário, porque senão dá errado. Mas, bom. Temos duas pessoas aqui. As duas únicas pessoas donas desse paraíso. Não é à toa que o nome do jogo é World Box, God Simulator. Nós estamos aqui agora com a Adão e Eva e eles vão começar a sua aventura. Tem recursos. Pelo que eu estou vendo aqui, tem ouro, tem pedra. Não precisa fazer nada. Apenas colocar um cafezinho para animar aqui eles. Bom, parece que eles estão já trabalhando. Estão cafeinados. Dedo. Vamos ativar algumas camadas aqui. Edu? Como é assim, mano? Camada do reino. O nome do reino é Edu, mano. Não acredito. Se tem algum Edu aí assistindo o vídeo... Peraí. Irodi. Edu. Eu quero ver isso melhor, galera. Vamos inspecionar aqui. Quem é Edu? Esse daqui é Shunimi. E esse daqui é Deluxo. Peraí. As duas são mulheres? Mas e esse daqui? Shunimi. Shunimi, você é homem ou mulher? Nossa, o nome do reino é Edu mesmo, galera? Caramba. Aí, ó. Se você é um Edu, parabéns. Você tem um reino aqui. E gosta de comer geleia. Vamos acelerar um pouco o tempo para ver se a gente consegue ver um aumento nessa comunidade aqui. Porque até então só tem dois. Olha o que nós temos aqui. Cocô, cocô, coquequeia. Nossa, meus amigos. Comenta aí. Deixe nos comentários. Se você assistiu até agora, nesse momento o vídeo, você vai comentar. Cocô, cocô, coquequeia. Ninguém vai entender nada. Só quem assistiu até aqui vai saber o que a gente está falando. Então vamos trolar a galera que está começando agora a assistir. Vai entender nada. Comenta aí, cocô. Oxe, lobo. Está doido? Aí, galera. Está aumentando. Agora nós temos... Meu, olha o tanto de carguijo. Os carguijos começaram a invadir aqui. Cinco. Está começando a aumentar aqui, hein, galera? Olha só. Eu pensei que não ia aumentar. Eu pensei que eu que teria que adicionar. É claro que eu acelerei o tempo, né? Para a gente ver o progresso. Então a gente já tem uma comunidade com seis pessoas. Vou colocar aqui um pouquinho de café. Café da manhã e tal. Dá uma aceleradinha. Eles ficam loucos. Eu imagino café. Sonic Speed. Colocar velocidade máxima. E... Nossa, o negócio deve ficar assim, ó. Hyper, hiper, mega velocidades, né? Que é utilizando lá a habilidade do administrador. Mas, bom. Eles estão criando uma bela comunidade aqui. Eles estão crescendo. Já está em dez. E as regras do mundo é... Roubar fronteira. Né? Não. A gente não trabalha com roubos aqui. A gente é pacífico. Nada de roubo. Rebelião. Não. Diplomacia. Ok. Expansão do reino. Ok. Fome. Normal. Idade avançada. Criação de animais. Monstros pacíficos. Não. Não tem pacífico aqui, não. Monstro é monstro. A gente pode colocar desastres aleatórios. Eu acho que seria interessante. Ou, na verdade, a gente pode colocar desastres naturais. Porque isso acontece, não é mesmo? Nada mais justo. Mas eu só espero que demore um pouquinho, né? Aqui temos um vulcão erupção ali. Brabo no meio, como sempre. E a nossa comunidade já está em doze, galera. Está crescendo. Está ficando grande. Enquanto isso, o reino de Edu, 14. Aumentou. Camada de cultura é Foteian. A cultura Foteian. E parece que todo mundo está apreciando essa cultura. Parece que... Ih, olha só. Levio-san. Parece que teremos aqui mais novidades, ó. Isso daqui eu acho legal pra caramba. Eu quero dar uma lida no nome da galera. O pequenininho aqui, ó. Olha lá. Etouve. É o Etouve, galera. Etouve tem três anos. Quem mais aqui? O Valo. Eu adoro esses homens aleatórios. Koki. E é nesses homens aleatórios que surge um Goodenote, viu? Olha lá, ó. E Feiro gosta do quê? De Tarte. Pensei que era torta, mas é tarde. E o Valo? O Valo gosta... O Valo gosta de pão. Aí, eu gosto assim, ó. O Valo é dos meus, galera. Epivi. Quem mais aqui? O Raiha. Gosta de chá. Pensei que era café. Bom, vamos deixar isso trabalhando. Então, a nossa recomendade já está em 30. Isso na velocidade 5. Que é uma velocidade que eu gosto de jogar. A gente tem uma progressão rápida. E eles estão se virando sozinhos, galera. Não coloquei recursos, ó. Eles estão pegando aqui o que já tem no mapa. Que eu acredito que já é o suficiente. Eles... Opa! Ih, caramba. O que é isso? Chuva de gelo? Ou é chuva ácida? Ih, o... Alguma coisa aconteceu. Mas acho que não é o vulcão, não. Uma aldeia foi fundada. Tá. O que está acontecendo? Alguma coisa... Olha só aqui. Nossa. Os bichos aqui estão todos correndo. Tudo loucaço. Bom, os laços naturais estão acontecendo. 44, galera. Estamos avançando. Vamos ver. O reino Edu. Quem é o rei? O rei é Shunimini. Olha, Shunimini cresceu bastante aqui. Que gosta de geleia. Que isso? Pairo no maníaco. Ele gosta de ver o mundo arder. Sábio. Já viu muita coisa. Dente de ouro. Símbolo de riqueza e respeito. Hum... Shunimini. Shunimini virou Shunimini. A lista de culturas. A gente só tem uma até então. Eles já estão fazendo a expansão de aldeias aqui. Talvez a gente consiga aí novas culturas. Ou até então mantenha, né? O futeio está aumentando. Mas talvez tenha uma mudança. Cara, essa chuva aqui eu acho que é de gelo, galera. Olha isso. Agora que eu vi. Esses testes naturais assim são bizarros. Porque pode vir um que seja, sei lá, um tornado. Alguma coisa assim que, ó, destrua com muito gosto. E é legal ver eles se desenvolvendo sozinhos assim, né? Sem ficar colocando várias outras raças. Que é o que eu fazia muito. Eu colocava, tipo, um monte de raça. Aí era a mesma coisa de sempre. Aí tinha guerra. Via quem sobrevivia. Dessa vez não. Dessa vez eu coloquei dois. Mas em pouco tempo já estamos aqui um 60. A comunidade... Admin não é um aqui, ó. Acho que faleceu. Mas temos aqui 60. Então, assim, eles estão avançando super rápido. Vamos aqui em configuração. E vamos ativar o poder do admin, galera. Eu tenho que apertar aqui, ó. Até aparecer o debug. Apareceu o debug. Vamos ver. Cadê o Sonic Speed? Está aqui, galera. Sonic Speed ativado. Vamos ver agora como que vai ser. Nossa. Ah, não. O Rei Shunimi... Não, galera. O Rei Shunimi morreu. É uma tristeza. Agora todo saúdo é um miro. Sabe o que é um miro? É. Nem queira saber o que é um miro, hein. Mas olha só. 80, 45, 25. Meu Deus, galera. A comunidade está crescendo muito. E a tendência é crescer mais ainda. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o café. O café com o Sonic... Meu Deus, viraram flash. My name is Barry Allen. Eu sou a vila mais rápida do mundo. A vila mais rápida viva. Nossa, galera. Bota café em todo mundo. Esse cara está proliferando igual o... Rato, não. Igual o coelho. Olha, fizeram uma pequena vilinha aqui, ó. Os antissociais. O nome dessa vila. Olha só como que está aqui o desenvolvimento. Já estão fazendo aqui. As baias estão fazendo aqui. Os barcos. Que legal, ó. Já está tendo comércio aqui, hein. A gente pode depois começar a ativar a rebelião. Mas, ó. O Sonic Speed... Já fiz aí, ó. Aumentar muito mais. Só estou achando interessante uma coisa. Apenas um desastre está acontecendo. Poderia acontecer mais. Ih, o tornado. Peraí, 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 peraí. Calma. Caramba. Quase pareci o telefone One Piece, né. Vamos deixar na velocidade 2. 2, vai. Cadê o tornado? Onde ele apareceu? Isso. Ah, ele aqui, ó. Nossa, tão pequenininho, né. As pessoinhas aqui sendo... Ah, não. É galinha. As pessoas sendo levadas aqui. Coitados, hein. Foi embora. Bom, galera. A gente teve um progresso. Sabemos que se colocar dois humanos aqui em um território e você der café e colocar numa velocidade do Sonic, nós temos aqui uma vila com 125, um reino, na verdade, né, porque já não é mais vila. Outra vila, 79, 52, 32 e 30. Isso tudo misturando café, velocidade e ampulheta no máximo. Olha só que incrível. Mas a população não ainda completou toda a terra, que é o meu objetivo. Eu quero completar agora toda a terra de humano. Deixar isso aqui cheio, pra mostrar que eles conseguem dominar todo o território fazendo suas expansões. É isso, galera. Mais um episódio de World Box. Se vocês têm ideias, deixem aí nos comentários, porque eu sei que vocês têm ideias muito legais. E passando pra lembrar de novo vocês que vai lançar na Steam, hein. Então vai no seu jogo, clica na Steam, deixa na sua caixa de desejos, porque quando lançar você será notificado. É uma dica, porque eu gosto do jogo, trouxe no canal, vocês gostaram também de quando eu trouxe o jogo. E nada mais justo do que, assim como vocês compartilham novidades pra mim, eu compartilho pra vocês também, que não tem essa novidade. Então tamo junto. Clica aí no like, se inscreve e ativa o sininho para os próximos vídeos. Um abraço, ó. Falou!